Alô amigos e amigas, são paulinos e são paulinas, não são paulinos e não são paulinas Tá aqui o velho, sem propaganda, sem nada, sem apresentação Só pra falar o que aconteceu no jogo São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo Eu já fiz o meu pré-jogo, já fiz o meu pós-jogo Esse aqui é um vídeo de lamentação, que serve não só pro São Paulo Mas serve pro Corinthians, serve pra outros clubes no Brasil e no Sul-Americano O que tá acontecendo com o futebol brasileiro, principalmente o futebol aqui no estado de São Paulo O futebol raiz, na qual eu faço parque E centenas de milhares de pessoas fazem parque Aquelas pessoas que viram times bons de um lado ou de outro Que viram um campeonato paulista que era melhor que um campeonato sul-americano Que você via 5, 6 clubes que tinham recheado de craque Você podia fazer seleções e seleções, você tinha jogadores Hoje não se faz malado, hoje não tem um jogador fora de série Hoje não tem jogador de nada A gente, como torcedor, se apega num jogador, no outro Esses jogadores não dão sequência, não dão linha na pipa É assim que funciona Joga torcedores raiz e estão acabando Pela própria natureza de Deus, que vão morrendo E por outras razões da vida, que nesse corona maldito e outras coisas Estão revoando, estão acabando com o futebol E hoje tá sendo recheado, por quê? Por diretores, presidentes de clube, não todos Conselheiros, comissão técnica, jogadores vagabundos e sem vergonha Comissões técnicas que não representam nada Retrógrada Uma antiga, mais antiga do que eu Eles não mudaram nada Não mudaram pra um futebol moderno, um futebol competitivo Você vê o futebol na Europa, seja Champions League ou Eurocopa Dá vergonha se assistir uma Copa América aqui E assistir um campeonato sul-americano Dá vergonha pra ver Você vê, você fala do estádio Você vê as condições do gramado Você fala, vai ver, gramado? Ou gramado de lá são melhores do que aqui Por causa de profissional, não Aqui no Brasil tem profissionais que eu posso falar isso, que conheço Melhores dos melhores do que o da Europa O problema é que é investimento E os caras não investem nessas coisas Não investem em infraestrutura, não investem em nada Investem em jogadores, águas e salsicha Sabe por quê? Porque existe um negócio chamado rachadinha Você fala, mas rachadinha não é isso, seu Silvio? Não! Rachadinha pros outros são outras coisas, mas eu não posso provar E devia ter, no Brasil Devia ter uma CPI do futebol Pra eles terem a ver o que é presidente corrupto Diretor corrupto Jogador corrupto Jogador corrupto Né? Empresário corrupto Arbitragem corrupta Televisão corrupta Bastante coisa que vocês iam ver O que tá acontecendo no futebol E ninguém fala nada É tudo nego passando pano O nego se juntou numa coisa E vão descer o pau em cima desse velho Né? Ameaça daqui, ameaça de lá Não existe isso aí E eu fico triste Porque eu represento uma geração Que a palavra bullying Eu nem sabia o que existia Mas chamava o cara de gordo Magro De negão Neguinha Ele chamava ele de brancão De emagrecer Largo Isso assim Não dava nada Não dava bosta nenhuma Certo? Mas vendava ele pelo chão Fazia de tudo, rapaz Rasgava o pé Jogava Jogava futebol no asfalto Dentro do bar Dentro da igreja Na puta que pariu Jogava bola E se formava jogadores Que dava pra formar Em São Paulo Em São Paulo Dava pra formar Seis, sete seleções Brasileiras Que disputava a Copa do Mundo E ganhava E agora você não consegue Formar uma seleção Paulista Que salva a seleção Brasileira Não tem mais jogador Nada Jogadores formados Hoje Se eles ganham Dez X Pessoal Embosta um X O resto é tudo Na rachadinha É tudo aberto Tudo por lado É uma palhaçada No futebol Você vê hoje Ontem que aconteceu Dois times Com tradição Campeões mundiais Se você juntar São cinco títulos Mundiais de jogo São quatro títulos Sul-americanos E centenas de outros títulos Que tem Uma vergonha Para as duas torcidas Uma vergonha Para as duas torcidas E não pode falar Que ela foi futebol Jogador medíocre Jogador que na pequena área Não consegue chutar uma bola Para o gol Jogador que não consegue Dar um passo Não consegue matar uma bola Por quê? Porque são jogadores Desrachadinho São jogadores Mequetrefe Que está lotando Não só o Corinthians O Santos São Paulo E outros clubes Estão lotando Que só quatro clubes No Brasil inteiro Fora os outros Comedianos Estão escapando disso Red Bull Flamengo Palmeiras E Atlético Mineiro Com outras administrações Estão dando braçada larga E vai tornar o futebol brasileiro Igual o futebol europeu Onde vai ter quatro Quatro clubes pão Que vão disputar a título Vão se alternar lá na frente E o resto vão brigar Para quem vai cair primeiro Quem vai cair depois Quem vai cair depois É assim que está acontecendo E o meu São Paulo Que eu amo Adoro e vibro Está indo por esse caminho Eu falo agora Porque você fala Se você veio Só sabe xingar Não Eu entendo o futebol Gosto e vivo E como futebol É a minha opinião E respeito a opinião dos outros Mas não pode mais acontecer O que está acontecendo no futebol Molecada não gosta mais de bola Estão gostando de videogame De outros esportes Por quê? Porque os diretores A consequência A televisão Os empresários Estão mudando a característica Do futebol brasileiro Não existe mais futebol Existe um gromerado De pessoas Que correm atrás De uma bola E tem comentarista Que fala Que é um futebol maravilhoso Que é um golaço Eu não vejo golaço E esses caras falam Então está assim o futebol brasileiro Está assim o São Paulo Futebol Clube O futebol está acabando O futebol raiz Não existe mais No futebol brasileiro Acabou Certo? Ontem Deu uma luz na minha cabeça Falou Não adianta mais Se eu xingasse Não adianta mais Se eu falar de lixa De bambu Não adianta mais Esses jogadores São que nem mulher de malandro Eles sabem Que vão apanhar Depois vão perdoar Vão dar o rabo Para o malandro E vão continuar assim mesmo Vão apanhar E vão assim E nós torcedores Ficamos brigando Discutindo Tentando achar uma solução Para uma coisa Que é insolucionável O impossível É a opinião de cada um O que é impossível Para mim Não é impossível Para você Mas para mim Está chato Em ver tudo isso Que está acontecendo Não aguento mais Xingar de mequetrefe De morfeto Que lazarenta Esses jogadores Eu estou Eu velho Estar cansado De tanto falar isso E esses caras Não ter vergonha Você vê o Rojas Dando risada Antes Durante Depois do jogo Você vê jogadores Que eram para baixar a cabeça Ter vergonha Eles não estão com vergonha Bosta nenhuma Eles querem ganhar o dia Eles querem ir embora Eles não têm mais Amor ao São Paulo Já acabou O amor ao São Paulo E a torcida Precisa tomar uma providência Né Para quem conhece futebol E sabe o que eu estou falando Hoje não temos mais nada O VAR no Brasil Não funciona Funciona em todo lugar Por que não funciona no VAR Por má conduta Por má influência Não funciona Por má intenção Por mal funcionários Dentro do VAR A arbitragem É pife no Brasil Por quê? Por má conduta Por corrupção Por porcaria Tem árbitros bons Tem ótimos árbitros Mas tem a maioria Tudo nesse circuito Você vê comentarista Seja aberta Fechada Só passa um pano Né E hoje eu estou falando isso Porque além de ser vítima De ataque De outras torcidas Hoje estão me chacoalhando Em tudo quanto é canto Eu gosto da resenha Se eu brinquei Eu aguento o tranco Porque Na internet O que você fala Você fala o que quer Ouve o que não quer Mas estão me maltratando Estão me ofendendo Fogo amigo Do próprio jogador De São Paulo Torcedores do Corinthians Levam na brincadeira Torcedores do Palmeiras Do Santos O Flamengo Agora Alguns torcedores Do São Paulo Dizem que eu faço Um desserviço Para o São Paulo Isso aqui É minha segunda pele Minha segunda pele Hoje eu estou Envergonhado Fico até emocionado De ver o que está acontecendo Com o São Paulo Emocionado Triste e magoado E falar o que estão Falando para mim Não tem problema A vida continua Mas eu amo São Paulo Eu tenho dignidade De falar isso Você é um cara justo Não Eu sou um ser humano Praticado de erros E erros E vou errar E vou errar mais E vou errar para frente Certo Mas não sou assim Com São Paulo E vocês são Por que estão falando isso Por causa do caso Marco Aurélio Hoje que não vai ter Mais reunião Porque se escularam fora Porque se fizeram Sem vergonha E hoje Esses jogadores Sabem se salsicha O que eu estou falando Porque conheço E sei De conversa De bastidores Conversa de jogadores Que já me falaram Tem que acabar isso São Paulo Se não mudar De São Paulo Se não mudar De São Paulo São Paulo Vai ser um time De segunda divisão E já já São Paulo vai ser um time De segunda divisão Vai cair lá para baixo E nem a torcida Maravilhosa Que nós temos Vai conseguir levantar Olha o caso Que aconteceu com o Cruzeiro Olha o caso Que está acontecendo Com o Botafogo Vai acontecer com o Vasco Vai acontecer com outros clubes Vai acontecer Porque nós não temos mais Dirigente Presidente Diretoria E jogadores Comunidade Técnicos Então nem fale Comissão técnica Não existe mais São todos Claro que não Eu conheço pessoas Maravilhosas Nesses meios Mas eles não tem oportunidade Porque eles não tem Quem liga Ok Então por favor São Paulinho Você está vendo esse vídeo Esse vídeo não é piada É um vídeo de desabafo Um vídeo em que eu peço Para aquele que tem Amo São Paulo Que toma providência Porque o futuro É sombrio Para o São Paulo Futebol Clube Dói meu coração Eu já chorei hoje De tristeza De mágoa De tanta paulada Que eu recebi De fogo amigo O fogo amigo Vocês podem esperar Dos outros Mas de fogo amigo É duro Que eu presto Um desserviço Certo Que eu só preciso De viés Eu nem sabia Que era viés Que eu preciso De visualização Não preciso de porra nenhuma Eu trabalho Em dois campos De futebol Eu dou tudo O dia inteiro Corto grama Lavo vestiário Pinto o campo Faço de tudo Para ser digno Do meu salário Eu não preciso disso Faço porque Amo São Paulo Se eu ganho Alguma coisa Porque eu Fiz por merecer E faço você também Agora vem Me ofender Já me ofenderam lá atrás E agora outra vez Vão para a puta Que pariu E vocês também Jogadores Vocês são a causa De todos esses problemas Que eu tenho E os outros têm Um abraço a todos E Deus abençoe Porque a vida Está dura Para ser São Paulo E aí E aí Obrigado.